Você que tá a caminho pro interior do estado, vamos ver como é que tá a movimentação na BR-324. Já arrumou sua mala, tá fechando a mala agora, vai hoje, vai amanhã. Antecipo que o movimento de saída já começou há alguns dias, né, Lara? A gente tem mostrado aqui e o vento acompanhando também. Lara tá aí com o cabelo, ó, dando trabalho por conta do vento. Chove também nesse ponto que você tá na saída da BR. Te entrego logo pra não te segurar na chuva. Isso mesmo, Silvana. Nesse primeiro dia de inverno, né, um clima bem típico, com chuva, um ventinho também nesse início da manhã aqui na BR-324. Hoje a Polícia Rodoviária Federal intensifica essa operação de fiscalização nas estradas. É esperado um aumento do fluxo de até 46% aqui na BR-324, que é a principal via que vai levar esses condutores ao interior do estado. Também é esperado um aumento nas outras BRs. Vou conversar agora com Mário Henrique Pereira, que é chefe da comunicação da Polícia Rodoviária Federal. Bom dia, Mário. A partir de hoje, a Polícia Rodoviária Federal intensifica essa fiscalização. Quais são as principais ações que estão previstas nesse período? Bom dia, Lara. Bom dia, Silvana. Bom dia a todos. Exatamente. Então, a gente tem aqui trecho importante da BR-324, né, a saída de Salvador, principalmente na região de Simões Filho, porque vai levar a diversos municípios do interior do estado, bastante procurado, para um festejo tão tradicional como São João. Além da BR-324, a região de Simões Filho, a gente pode citar a 116 Feira de Santana, BR-101, com municípios muito importantes do Recôncavo Baiano, como Cruz das Almas, Cachoeira, Santo Antônio Jesus, Amargosa. BR-242, que leva a Mucuge, cidades da Chapada de Amantina. E, além disso, BR-407, cidades como Juazeiro. Então, todos esses trechos vão ser reforçados. Então, os principais trechos aí é que os motoristas devem estar atentos, né, Mário? Antes da gente entrar ao vivo, você conversava também comigo sobre o transporte de fogos de artifício, que vocês também têm uma fiscalização para esse tipo de transporte. Sim, muito importante, né? Na verdade, esse transporte de fogos de artifício é caracterizado como transporte de produto perigoso, então não pode ser realizado, né, em veículos comuns, em automóveis comuns. Então, a orientação que fica, para poder também não deixar de curtir ali, né, principalmente com a criançada, que gosta tanto ali de fogos de artifício em São João, é de que realize essa compra no local onde vai fazer da utilização. Dessa forma, você não vai fazer esse transporte em rodovias federais. Perfeito. Muito obrigada pelas informações. Mário Henrique Pereira é chefe de comunicação da Polícia Rodoviária Federal, falando aí para a gente sobre os principais trechos a que motoristas devem ficar atentos. Lembrando sempre, né, Silvana, reforçar, é importante utilizar cinto de segurança, evitar ultrapassagens, os motoristas devem estar descansados e, de preferência, fazer uma revisão no veículo antes de pegar a estrada, Silvana. Com certeza, Lara, mais do que importante, é obrigatório o uso do cinto de segurança, hein? Inclusive para crianças também, quem vai com o bebê, a gente tem regras para isso. Então, fique atento. Como a Lara falou, também fazer essa revisão no veículo e já se preparar para pegar a BR daquele jeito, hein? Porque a gente já está com esse congestionamento, esse trânsito mais lento saindo de Salvador. Ainda estamos na quarta-feira. Então, daqui até sexta, a tendência é que esse fluxo aumente ainda mais e aí você já sai com aquela paciência, já leva um amendoim para ir comendo no caminho, né? Vai atento ao trânsito, respeitando as leis de trânsito, porque quando chegar no interior, aí tudo é festa.